Mundo Uni, oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, Canove Fashion, Futura Express. Olá, começa agora o Mundo Uni. E o programa de hoje está imperdível. Não saia daí! Você que pensa em cursar Engenharia de Alimentos ou tem alguma dúvida, essa é a hora de você conhecer melhor o curso. Eu converso agora com o coordenador do curso, Renato Lins. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Renato, tem como você falar um pouquinho sobre o curso para a gente? Claro, o curso de Engenharia de Alimentos é um curso que visa formar profissionais que vão atuar no segmento da alimentação nas suas mais diversas áreas. Então, eles atuam desde a produção da matéria-prima, o transporte, o processamento, a embalagem, a parte de legislação, até o momento do alimento ser colocado na mesa para ser consumido. Tem alguns alunos que confundem um pouco o curso de Engenharia de Química com Engenharia de Alimentos? Ou não? Não tem essa confusão? Há uma interface entre Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. O curso de Engenharia de Alimentos é derivado do curso de Engenharia Química, porque ambos estudam processos. Só que o curso de Engenharia Química é um curso genérico, geral, estuda diversos segmentos da indústria da transformação e o curso de Engenharia de Alimentos foca os processos ligados à indústria da alimentação. Qual que é a relação do curso com a indústria de alimentos? Bem, a indústria de alimentos é dividida em dois segmentos, bebidas e sólidos. Dentro das bebidas, nós temos bebidas alcoólicas e as não alcoólicas. E os alimentos sólidos, nós temos produtos de carne, panificação e frutos e hortaliças. O Engenharia de Alimentos atua diretamente no processo desde a recepção da matéria-prima e no controle de qualidade até chegar ao consumidor final. Dentro da indústria de leite, nós temos um controle rigoroso de qualidade, porque os produtores já mandam, como você tem a captação de leite em vários produtores, então o leite vem despadronizado e você faz a análise para que você tenha um rendimento melhor e também um controle microbiológico disso. Então são feitos alguns tipos de análise que poderiam ser feitas até mesmo no produtor. Aqui nós temos o caso da acidez. Aqui nós vamos ver a acidez, que pode ser verificada diretamente, a análise quantitativa, onde você tem um padrão estabelecido pela Anvisa, e você sabe se esse leite está dentro ou fora do padrão, que isso vai ter um melhor rendimento e também isso vai ter uma inibição do crescimento de micro-organismos. Como que é realizada a análise desses processos? Essa é uma análise bem simples, onde você vai titular 10 ml do seu leite e você tem um indicador de cor que é fenolfitaleína, aí através da titulação, quando começar a viragem de cor, ele vai te dar gradualmente quantos de acidez que seu leite está. Essa acidez, no caso, é ácido lático. E do processo de fermentação da cerveja, que a gente vai mostrar ali daqui a pouco, como que é feito o processo de análise da fermentação? A fermentação da cerveja passa por dois processos de fermentação. Você tem a primeira fermentação, que é na adorna, e você tem a segunda fermentação, que é na própria garrafa, que é chamada de prime. Então, isso você tem dias certos para isso, dependendo do seu estilo de cerveja. Em relação àquelas carnes que a gente mostrou, que é da temperatura ambiente, da congelada, explica um pouquinho para a gente como que funciona aquele processo. Aquelas são carnes maturadas em temperaturas diferentes. Então, nós pegamos pedaços de carnes e colocamos a vácuo, e colocamos em temperatura ambiente, duas peças em refrigeração e duas peças em congelamento, para que os alunos possam ver a degradação e o processo enzimático que acontece na carne. Angela, por que a escolha do curso? Porque é uma área ampla, é uma área que eu acredito em muitas oportunidades, e em questão de remuneração, é uma área que também está crescendo muito, que é a área de alimentos, de tecnologia, e foi por isso que eu escolhi esse curso. Eu sempre gostei de alimentos, e o curso nos possibilita de aprender todo o processo, seja de fabricação, mas principalmente de qualidade do alimento. Então, assim, você tem a possibilidade de aprender exatamente como ele é feito, e junto com a parte de engenharia, que é uma parte que nos possibilita entender o complexo da indústria e até mesmo da produção artesanal também. E qual a maior contribuição que o curso já te trouxe no seu cotidiano até então? Conhecimento mais amplo na área de tecnologia de alimentos, e o maior prazer mesmo em estudar sobre o curso, que eu ainda estou no meio do curso, né, então me proporcionou o maior prazer em continuar dentro dessa área de engenharia de alimentos. Quais são os seus planos para o futuro com a conclusão do curso? Com certeza trabalhar na área é uma área que requer muitos profissionais, é uma área muito ampla, com muitas possibilidades, seja dentro de Belo Horizonte que fora, fora do país, inclusive, é uma área que bomba, tá? A requisição de engenharia de alimentos é muito alta, e trabalhar na área, ainda não decidir como, mas com certeza com relação a isso. Para os alunos que pensam em engajar no curso, qual o dia que você daria para eles? Olha, tem que gostar de ambas as áreas, né, porque o curso ele contempla tanto as áreas das ciências exatas, matemática, química, física, quanto a parte biológica. Então ele tem que conhecer e gostar de ambas. Além disso, tem que ter interesse em trabalhar com os alimentos, porque é um processo muito bonito, um processo muito interessante.